Música Talvez das minhas parcerias com o Maquelicá, Mar Deserto seja a que mais se aproxime de um universo que eu gosto muito, que é o pop, mas nem sempre consigo fazer canções que se insiram confortavelmente nesse universo. E é muito bom que haja tantas versões lindas, eu gosto de todas, a versão da Elisa Paraíso, da Juliana Perdigão, da Alda Rezende, da Paula Santoro com o grupo Acti. E cada versão dessa música aponta para uma leitura completamente diferente, isso é muito, muito bom, é gratificante para os compositores quando isso acontece. E ainda temos a alegria da Holly Holmes fazer essa transcriação para o inglês e soar com tanta naturalidade, né? E acho que mesmo isso é produto das qualidades que ela reúne em si, de ser cantora, cantora de jazz e trabalhar com tradução. É uma confluência de potências que ela carrega em si e que por fim saímos todos ganhando. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É tão fácil morrer, você é thirsto em o mar Como no deserto Você pode morrer na caixa O mar O mar O mar Como o deserto Como o deserto Como o deserto Como o deserto Alho Islands are always upon the sea Islands are like deserts upon the sea Mulher do Norte, quando Ma'kelly trouxe a letra, eu percebi, puxa, é uma das primeiras vezes que o Ma'kelly é mais pessoal, não é aquele cara que está comentando os fatos, o cronista, o cara que te obriga a enciclopédia às vezes pelos termos que usa, né? Está sendo ali muito sincero, muito direto até na sua linguagem e eu me agarrei à letra, eu queria fazer a música e saiu em 20 minutos e ainda com uma característica que ela vai até o meio num percurso de acordes e quando a personagem masculina na letra se transforma na personagem feminina, A partir dali começa um espelhamento e eu venho fazendo os acordes de trás para frente até o primeiro É pensado e não é, porque quando a gente faz música a gente está trabalhando numa outra associação de ideias, né? Mas é consciente, assim, é uma harmonia que vai por um caminho de acordes, chega no ponto de se transformar, ela faz um percurso curto ali e depois começa A vir de trás para frente e tem muito a ver com a letra, né? E mais uma vez a gente tem essa transcriação da Holly para o inglês e é incrível, são praticamente palavras colocadas exatamente na mesma posição nos versos, com o mesmíssimo sentido e soando com naturalidade em inglês. O que é isso? O que você vê é tudo que eu sei de amor Você não deveria deixar você se dar em Nunca se derrubar, nunca se derrubar Você deve resistir o necessário que eu me Enfrentemente Porque eu vou tentar Eu tento confundir você Runaway, stay nearby Metamorphosize Até que você percebe Então você vai reconhecer em mim Cada prazer que você sente E quando você wonder o que é real Sabendo você, você parece tão real Não até mesmo tenta falar Isso é todo amor para você Só se derrubar Como uma senhora de uma senhora For so long has had to be For her prosperity Never submit yourself to me I can't enslave you to my heart It's not because I'm bad You see It's all I know of love You should not let yourself give in Never surrender, never cease You must resist the need You must resist the need I mean Unflinchingly Because I will try Try to confuse you Run away, stay nearby Metamorphosize 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 Until you realize Then you will recognize in me Every pleasure that you feel And when you wonder And when you wonder what is real Knowing yourself Loose seems surreal Don't even try to speak This is all up to you Just be strong Like another lady For so long has had to be For her prosperity I can't even try to speak I can't even try to speak Praticamente via de regra Compõe a partir da letra Mas o Luiz Tati, que é parceiro nessa música Compõe sempre a partir da música Ele disse Eu não tenho razão nenhuma Para sair escrevendo Se eu já não estiver escutando a melodia E aí rolava um conflito A gente queria ser parceiro Mas eu não fazia música sem conhecer a letra E tal E uma vez eu estava com o violão na mão Assim num sítio, numa roça E comecei a dedilhar uma coisa E eu falei Nossa, isso é bonito Mas isso não é o começo Sabe quando você escreve uma coisa Mesmo em palavras Que você sabe que não é introdução de nada E também não é conclusão Está ali no desenvolvimento Então a música começou por esse pedaço Ali cantando e tocando o violão E aí eu pensei Eu tenho que fazer alguma coisa que chegue aí Aí eu fiz o caminho Quando a melodia faz Aí eu, para começar a música Eu fiz Falei, ah, isso tem cara de começo E aí fiz a música Finalmente consegui fazer a música antes Mandei para o Luiz Tati E tinha comentado com ele Porque o Luiz é muito engraçado nas letras A gente adora rir com as letras do Luiz Mas quando ele vai fazer composição comigo Aí pega um tom sério E eu também por causa da minha música Então ele comenta isso Ele comenta isso na letra Por isso ela chama Alma Riso Um lado profundo E o outro lado que vai saltitando assim E querendo rir Está na vida a passeio Olham muito nos seus olhos Mas seus olhos não sei não Olham muito Mas não tem direção Falo muito aos seus ouvidos Seus ouvidos não sei não Ouvem tudo Mas não prestam atenção Se lhe ponho nas alturas Frases puras Você faz outra leitura Brinca, ri Chego a rir também E nem sei de quem Pra você sorrir já faz bem Digo essências e medulas Versos tensos Você simplesmente pula Vira um pó Esse é o nó da sua vida Alma Riso Fico aqui numa torcida Que eu consiga desatar Alma no fundo do riso É tão difícil enxergar Alma que ri Sempre sai do lugar Olho muito nos seus olhos Pra achar Que eu consiga desatar Riso no fundo da alma Deixa a ironia nascer Riso em si faz a alma mexer Riso em si faz a alma mexer Riso em si faz a alma mexer A voz e o verso é uma canção com Bernardo Maranhão e ele me trouxe a letra, uma letra mais extensa, cheia de imagens e isso é muito bom para o compositor porque estimula várias situações musicais para dizer aquilo que a letra diz então ele trabalha com ícones como a jangada, o pescador e vai para a linha, a agulha, a caligrafia então é um estímulo mesmo ao desenvolvimento melódico e a gente ainda teve uma situação musical muito peculiar que eu fui convidado para escrever canções para o quarteto de cordas da USESP e eu nunca tinha escrito nada para quarteto então valeriam tanto composições originais feitas para o quarteto ou outras que pré-existissem, mas que fossem relidas, reinventadas porque a escrita para o quarteto exige um pensamento contrapontístico e tal e isto foi desafiador, mas foi muito, muito bom apresentar nessa formação com o quarteto dessa qualidade também então a voz e o verso já nos levou a lugares inusitados e a voz e a voz Foi nas mãos de um velho jangadeiro Que uma vez eu vi Uma agulha dançando, uma linha virando uma rede Reatando um amor Os espaços vazios da tarde Pra peneirar um cardume nas ondas do mar Eu não sei se custo meu destino me talhou assim Pra notar no de sempre uma súbita luz passageira E no que há de mais novo rever toda a antiguidade Sei que me invade uma beira de espanto no olhar E por isso me fio em terceiro escrever Me seguro em balanço e lanço sobre a escrita Nova escrita, na aventura e na desdita Sem achar descanso Vai no verso uma linha que pode bordar Um passado, um futuro, um furo Mas o verso sem a voz É a linha sem os nós É a fé entre muros A palavra que vem Chega antes e além Quando a voz de uma pessoa soa Mas cantar sem palavras É uma rede sem travas É um volto na garoa É um volto na garoa É um volto na garoa Se há uma ponte que leva da mente até o coração Eu prefiro a jangada que passa dançando entre as ondas E mais de um pescador E mais de um pescador eu vi caminhar sobre as águas Feito quem desce da rede pra ir a um jardim Velha caligrafia, nanquim, figura e garapés No desenho da letra vai coisa que a letra não diz E a canção quando o pau se enredando na letra uma voz Levo o não dito e o dito Nas ondas sem fim A Deviris Deviris é uma composição com o Bernardo Maranhão E é feita por encomenda Eu cheguei pra ele e falei Olha, eu tô fazendo um disco aqui no caso Era o Deriva, né? E falei assim Eu já sinto do que o disco tá falando E eu sinto que falta a quarta música e a última E aí ele falou Mas então sobre o que, né? E eu falei sobre essa incerteza, né? A gente não tem muito mesmo como determinar os caminhos Por onde a vida vai, né? E aí ele trata disso na letra De uma maneira muito poética, muito linda É um soneto, né? É um soneto clássico ali com 4, 4, 3, 3 versos E quando chegou a letra eu falei Bom, essa é a última Essa tem que ser a última do disco E o Bernardo é um parceiro também muito valioso Apesar da gente ter apenas 3 composições juntos Ele diz coisas que eu preciso dizer Eu ainda sinto que são palavras que partem muito de dentro Assim, na hora de cantar E aí 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 Sonhei o rio A brisa e a maré E aí E palmas altas E água murmurando Guadalquivir Talvez capibaribe Itapuã Quem sabe dá o mé Do sonho Do sonho Do sonho Duas visões Retive Um novo adeus Pousando em João Cabral E Dorival Na praia Arquitetando A nuvem A nuvem A nuvem A gaivote E o litoral A rio E a narem A-lira A-lira E a-lira 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 Abraço minha sombra imponderável Confio minha luz à trama viva Nos fios dos designos do invisível Entrego-me aos devires da deriva Não porque eu não vejo outro caminho Mas porque sonhei que a vida é sonho Sonhei o rio, a brisa e a maré E palmas altas e água murmurando Guadalquivi, talvez Capibaribe Itapuã, quem sabe da Romé Sonhei o rio, a brisa e a maré E a maré A maré A maré Amém.